Boa noite, prometo que eu serei bem rapidinho. Meu interesse em pesquisa, como professor, nós temos que pesquisar, não é professor? Professor pesquisa, estuda para poder transmitir várias máquinas. A minha pesquisa é justamente entender um pouco mais esse sujeito aluno que vem à faculdade no século XXI. Então, o meu estudo correu em cima disso, parecido com as redes sociais que o professor Jackson falou, esse adulto. Ele falou de um dos meus autores, um autor que eu pesquisei também, que coloca que nós, adultos, acredito que todos que estamos aqui temos mais de 18. Não é isso? Não tem ninguém que estou ofendendo muito? Não tem? Tem criança lá fora? Eu peço desculpas. Mas, enquanto professora da instituição, eu achei muito importante aprender um pouco mais sobre vocês. Como é que vocês aprendem? Para que a gente, enquanto professor, possa se reformular e apresentar um melhor trabalho, atingir mais. Então, o meu estudo se deu o que é importante saber. Então, é uma reflexão do professor para ensinar adultos. Hoje, desde sempre, o estudo sobre como ensinar se volta muito para os jovens ou para as crianças. Pouco se estuda o adulto. E esse adulto que nós temos em sala é pouco sabido ou ainda pouco discutido. Mas é um adulto, como o Jacques colocou, um adulto líquido, que está entre várias situações, que tem muita dificuldade de perceber tudo o que ocorre, está certo? E a amplitude de tudo o que ocorre, a amplitude é muito grande. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre os conhecimentos que o professor tem que ter, sobre esse adulto complexo, a condição de ser adulto. O adulto não foco de estudos, das teorias de educação. O adulto do hoje e buscando uma ação mais efetiva como docente para adultos. Essa foi a minha ideia. Em cima disso, eu descobri, está certo? Que atualmente, esse adulto desfruta de uma maturidade vocacional nunca atingida. Vocês, por favor, se discordam. Coloquem. Nós, no trabalho, nunca estamos prontos. Não estamos prontos. Está sempre nos cobrando mais alguma coisa. Vamos aprender mais, mais uma situação. Isso não é nada absurdo. É aceitado por todos nós. Mas é difícil. Porque a maioria aprende até os 18 anos que, quando a gente fica adulto, é legal. A gente sabe as coisas. A gente consegue responder as demandas. A gente consegue se posicionar no mundo de uma forma mais tranquila. É o jovem que é muito ansioso. É o jovem que tem dificuldade. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente se depara com a ideia de que somos imaturos. Somos imaturos num conceito atual. Num mundo volátil, num mundo que muda muito, onde nós temos dificuldade de assimilar e dar uma resposta. Porque, quando vamos responder àquela demanda, ela já pode ter mudado. Ou ela simplesmente não tem mais significado. A globalização contribui para que a gente nem sempre pense hoje o que pensava ontem. Ontem mesmo, ontem? Segunda, terça-feira. Porque as coisas mudam. O que aparece na novela é um contexto novo. O que aparece na Europa é um contexto novo. E eu tenho que adaptar a isso. Então, a profissionalização é algo que me ajuda a amar o pessoal. Mas, ao mesmo tempo, é difícil. A profissionalização contribui para a formação do pensamento crítico. Mas, mesmo assim, é muito difícil esse pensamento crítico. E eu não percebo. Quando vou ter uma reflexão sobre o assunto, esse assunto já passou. Já é ontem, não é mais hoje. Então, é esse adulto que o professor, em sala de aula, deve preparar. Deve ensinar. Deve transmitir saberes. Então, às vezes, na sala de aula... Pode falar. Na sala de aula, a gente se depara com um adulto. Ou seja, alguém que tem mais de 18 anos. Que está aqui na faculdade à noite. Porque, possivelmente, trabalha o dia inteiro. Mas, esse adulto tem um comportamento de rebeldia. Aqui faltou luz há poucos minutos. O que nós fizemos quando apagou a luz? Só que eu faria isso. Então, isso, e muito mais, talvez, expressa as manifestações diversas de rebeldia que nós, adultos, manifestamos em qualquer situação. Então, o professor que ensina a nós, eu também, eu ainda estudo, ele ensina a mim, é um jovem. Um jovem constante em formação. Então, a imaturidade do adulto, no século XXI, nem sempre reconhecida e identificada pelo docente. Então, quando vocês estão em sala e a gente está lá na frente, às vezes, a gente tem uma situação desconfortável. Reclama, briga, cobra. Aluno reclama, briga, cobra. Porque, vocês são imaturos, mas quem está aqui, também, oé. Porque, também, em seivo adulto, eu estou aprendendo, eu estou assimilando o novo. Eu muito penso que os alunos que eu ensino hoje são muito diferentes de eu mesma, quando eu fui aluna. Aluna aos 20 anos. E também, faz tempo, mais coisas. Então, a imaturidade é muito constante e requer do profissional, professor, reflexões. Porque esse adulto, ele precisa de ensinamentos que possam lhe trazer uma maior segurança, um pensamento mais crítico. Então, toda a minha análise foi em cima disso, de orientar professores a poder trabalhar com vocês. Não sei se esse assunto é um assunto que possa interessar ao aluno. Mas, se você é um gestor, lá onde você trabalha, você também se depara com profissionais imaturos, que nem sempre respondem a contento. Não só porque não sabem, é porque não conseguiram perceber o que lhe é cobrado, ou o que é esperado dele. Então, a cultura da incerteza, hoje, dificulta muito as nossas satisfações, o nosso prazer pela atividade. Seja ela profissional, seja ela pessoal, tá bom? Então, a nossa ideia, a nossa ideia principal, é que nós vivemos hoje uma cultura de projeto, onde eu acabo, consigo concluir e logo surge outro. Então, eu não me apego profissionalmente, eu vou ter que ter três ou quatro atividades, há dez anos com uma, vinte anos depois, outra atividade profissional. Então, espera-se de todos nós que tenhamos sempre o contexto de saber mais e de buscar mais. porque é assim que se mostra, só se o mundo virar de ponta-cabeça de novo, né? Porque esse é o mundo de hoje, um mundo em constante transformação, onde eu tenho que sempre buscar conhecimento para poder responder. Tá legal, gente? Obrigada. Obrigada. Obrigada.